O projeto de lei define o que são jogos eletrônicos, excluindo máquinas de azar como caça-níqueis e regulamentam o uso dos videogames para aprendizados e para fins terapêuticos. Também dispõe sobre o tratamento tributário dos videogames e prevê estímulo do Estado à formação de programadores. O objetivo é que, por meio do projeto, seja criado marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e para os jogos de fantasia. Segundo a justificativa do projeto, o setor é um dos segmentos da indústria do entretenimento com maior crescimento no mundo. Mas o Brasil estaria na contramão, devido à elevada carga tributária associada à falta de política coordenada de incentivos. O marco regulatório impulsionaria, portanto, o setor produtivo de games no país. No plenário do Senado, o assunto foi discutido pelos parlamentares. Eu acho que são aspectos muito importantes e, de fato, senhor presidente, nós podemos ter agora um marco legal que possa nos dar condições de utilizar esse instrumento, que é um instrumento, digamos assim, da modernidade, mas utilizar em favor do desenvolvimento tecnológico e, sobretudo, da cidadania. O projeto ficou redondo. A sociedade, em defesa das crianças, dos adolescentes, está satisfeita com o encaminhamento dado. A Abra Games, todas as entidades que participaram aqui, e eu quero parabenizar o deputado Kim Kataguiri, que está aqui no plenário também, de como isso vai ser importante para o setor. O trabalho todo desenvolvido intelectual, as startups. Lembrando que isso aqui vai ser muito importante para o Brasil. O Brasil é um país criativo, que tem mentes brilhantes. E, olha, só para vocês terem ideia, o setor de jogos eletrônicos é o que mais expande no setor de entretenimento mundial, com taxas de crescimento de 10% ao ano, gerando receitas, pasme, de 148 bilhões de dólares. E atraindo, até arrepio, gente, mais de 2,4 bilhões de jogadores no mundo inteiro. É uma realidade. E, graças a Deus, retornando à casa, à Câmara Federal, para as mãos do deputado Kim Kataguiri, eu tenho certeza que nós vamos entregar esse marco impecável para o setor de jogos eletrônicos do nosso país. A Câmara Federal